Fala galera do canal, tudo certo com vocês? Gente, inacreditável coisa que dificilmente acontece aqui no Rio Grande do Sul Fazendo um calor de sensação térmica de 50 graus Eu não vi quantos graus fez hoje, mas eu chuto uns 40 Eu chuto no mínimo uns 38 graus Gente do céu, que horror O Zeus tá aqui, tirado Não se levanta pra nada, já tomou uns 10 baldes d'água E o Cronos também Graças a Deus que o meu pátio tem sombra, né Zeus? E se não, tá o dia inteiro com essa linguinha pra fora Vamos refrescar esses bichos hoje Meu pai tá aí trazendo uma mangueira E nós vamos ter que refrescar eles hoje Eu não consegui nem cortar grama aqui do lado Tô construindo uma casinha pro Cronos Pra que caiba ele, pra que ele fique no pátio ali do lado E o Zeus consiga ficar e ter mais espaço lá também Cadê o Cronos? Aqui, ó Não é Cronos? Então, Zeus Pararam de se biquiar um pouco? Pararam, né? E é isso aí Não precisem se amar, mas pelo menos podem se respeitar, né? Pra que fazer um cagalhão ali Ali é a luz do poço ali Pra que fazer isso? Hã? Seu fioso Que calor, gente Meu chapéu A mudança Ainda nem tá pronta a mudança da casa Tudo tirado Umas coisas ainda ali Tem que organizar O Cronos fica no pátio lá Tem a áreazinha lá que ele fica É bem refrescante Não tem problema Vem pegar o pano Vai me dar o pano? Tu vem me dar o pano Hã? Zeus O Zeus vai fazer a tetinha dele ali Pra ele ficar mamando, ó Ó Ele ajeita com as patinhas Faz tipo um biquinho Fica mamando, ó Ele dorme Sim Dorme É terapêutico Ver ele fazer isso Né, Zeus? Por isso que os panos daqui de casa A gente nunca acha Que tá sempre com o Zeus Ou tá sempre furado Incrível Então é isso aí, galerinha Mais um videozinho pra vocês Mostrando esse calor Esse calor aqui E aquele abraço Aquele like Aquele joinha Compartilhar o vídeo Aquele agradecimento Pelos mil inscritos Tamo junto, gente E aquele que não é inscrito Por favor, se inscreve no canal Que vocês vão me ajudar bastante A ter mais conteúdo Porque gera mais engajamento E vocês vão ter mais conteúdo seguido, né E aguardem novidades Não esqueci Aguardem novidades Tamo junto Valeu